Fala, molecada! Geração Gamer chegando e começando mais um episódio do goleiraço Getúlio Ramos. Quem assistiu o último episódio sabe a draga que deu, mano. A gente esteve quase indo pro Cruzeiro, chegamos até aí, mas bugou o jogo na primeira temporada, na primeira fase aí da Copa do Brasil e não conseguimos avançar, mano. Aí, então, decidimos jogar no Newcastle pra levantar esse gigante. O bilionário resolveu investir neles aqui no videogame só em 2032. E agora, com dinheiro, a gente vai ter que subir aí pra primeira divisão, já que o Newcastle é o 15º da segunda divisão inglesa, a Championship. No total de 24 times, são 46 rodadas, a gente tá na 21ª, ainda tem muita coisa maneira pra acontecer. Bora tentar subir, quem sabe brilhar aí na Premier League ainda. No auge da carreira já não dá, a idade tá pesando, mas a gente ainda vai voltar no Cruzeiro pra despedir. Podem ficar tranquilos e vamos que vamos, que agora tem FA Cup contra o Wolverhampton. E eu não sei se vocês perceberam, a gente mudou o visual. Visual e chuteira, e eu vou pedir a número 22, a nossa nova camisa. Uma camisa lendária aí do Gera, que ele brilhou por muito tempo. Bora que bora de FA Cup, rapaziada. Estréia aí com a camisa do Newcastle. Ainda estamos com a 16. Provavelmente a gente vai ganhar 22. O moleque, o moleque não, veterano tá agora de mangas curtas. E se você tá manda sério e fortalece, não custa nada e explode, mano. Esse botão do like, obrigado a todo mundo que comenta aqui embaixo. Eu fico sempre feliz quando vejo um montão de comentários aí. Então comente qualquer coisa, mas comente que a gente precisa se interagir. E é claro, se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, me segue no Instagram e no Geração Gamer 2. Meu canal secundário, link na descrição. E bola rolando contra os Lobos. Caraca, olha a pancada ali, Getúlio Ramos. Pega a primeira. A primeira defesa com a camisa do Newcastle. Aí o nosso goleirão. Spalma pro lado, boa gera. E a chance agora é do nosso time saca só jogada. De pé em pé até o giro ficou de frente. E o goleirão deles trabalhou muito na segunda chance. O cara teve o pé torto, hein, Baena? E caramba, vamos lá, vamos marcar. Desviou, ah, velho. Desviou na marcação. É gol do Wolverhampton. Fábio Silva abre o placar. Tá de tiração, malandro. Tá de tiração. Essa bola era nossa, era uma bola fácil. Ela vinha na direção do Gera. Ele bateu e pegou no contrapé, no desvio. Saca só na grande chance que tivemos, mano. Mais uma chance no jogo. O time tá desperdiçando com um chute muito errado. Um chute torto. Mas esse time não desiste, não desiste nunca. Já tô gostando, hein, mano. No primeiro jogo, mostrando raça, não desistindo. Jogando até o último segundo. Aos 43, a bola veio. Ele dominou. Bateu, colocado no canto. Estamos empatando. É jogo único, meu irmão. É jogo decisivo. Pode ser a nossa única chance de título na temporada. Aí afasta pro meio. Não apareceu ali o tempo de acréscimo, hein. Juizão tá moscando. O Newcastle tenta uma jogada, mas o Wolverhampton, quem pega, ficou de frente e bateu pra fora. Incrível. Ele perdeu essa chance. E começamos bem, hein. Já procurando o ataque e saca só na jogada. Foi gol. Não foi não. O goleiro pegou. Tem jogo, hein. Bola na área. Vai que atua Getúlio Ramos. Raul Jimenez. É lançamento que tem o Wolverhampton. Defesa do Newcastle. Afasta a mão. A sobra batida no desvio. Getúlio Ramos. Ele tocou. Ele salvou o time do Newcastle. Por outro ângulo. Na bola com desvio novamente, meu irmão. Pegou ou não pegou? Mas aí tem esse canteio. Pedro Neto levantando. Sobra é do Nelson Semedo. Vai bater, não bate. Voltou no canto. Desviou de novo, mano. Ih, que é teste pra cardíaco, né, não. É teste pra cardíaco. Que estreia no Newcastle, hein, mano. Cheio de emoção. Mais um escanteio. Faltam cinco pro fim da prorrogação. Bola sobrou. Bateu pro gol. Getúlio Ramos. Incrível. Essa merece replay. A queimar roupa. Uma pancada. Ele tocou e ela beijou a trave. O tapa pro Marques. Meu Deus. Vai, 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 sai. Acabou. Acabou. Disputa de pênaltis na estreia. Emocionante defesaça aí no segundo tempo da prorrogação. A gente tá em busca, né, de voltar à grande fase. Aquela fase dos 27, 26 anos. Agora já estamos quase com 30, mano. A véspera de completar 30, tem que defender muito. Olha o esquema. Olha as cobranças. Vamos lá que o time deles tem melhores cobradores. Mas a gente tem o melhor goleiro do mundo. Três anos seguidos. Bora que bora. Vamos na cobrança. Quem começa é o Newcastle. Preparado aí, meu atacante. Capricha essa. Faz que eu quero ver. Vamos lá, mano. Expectativa. Ele vai. O goleiro é o Viviano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Cobrança perfeita, deslocando o goleirão. Agora é Getúlio Ramos ali. Nosso camisa 16, provisoriamente. Ele de azul, Pedro Neto de amarelo. Bora que bora, Gerard Vinho. Canto que atua. Bato no meio do gol. Cobrança de segurança ali. Tá tudo igual. Joel então. É o Brazuca. É o 9. É o artilheiro. Oh, que explode a bola no travessão. Meu Deus. O goleiro já tinha caído. Raul Jiménez e Gera. Tem que pegar, meu goleiro. Tem que pegar, Gera. Ai. Ah, mano. É gol do Overhampton. Vantagem deles agora. A gente tem um salve. Sai e vê. Tem que fazer. Tem que fazer. Ele fez. Vamos lá, Gera. Só falta você, mano. Só falta você pra pegar essa. Vitinha. Vitinha. Vitinha, camisa número 20. Olhou pro canto direito. Bateu no meio, mano. Os caras são covardes. Os caras são covardes. Aí o Willicott. O Willock. O Willock na bola. Que cabeçada aqui. O que cabeçada? Que batida. Vamos lá, Gera. Vamos lá, Gera. Vamos lá, Gera. Vai que é tua. O Willock na bola. O Willock na bola. O Willock na bola. O Willock na bola. Nossa, mãe de Deus. Mano. Não tá dando pra pegar uma, cara. Não tá dando pra pegar uma. Eu não me lembro uma disputa de pênaltis que o Gera termina sem fazer uma defesa. Vamos lá, cara. Expectativa agora. Alex Garcia. Perdeu. Acabou. Bye, bye, mano. Até o telefone aqui tocou. Fim de papo. Wolverhampton. Elimina o Newcastle. E a gente não conseguiu pegar uma, mano. Uma. Os caras bateram duas no meio e duas fora. Goleiro de um lado, bola do outro. Mas isso não tira de jeito nenhum nossa grande atuação aí na prorrogação. Só faltou o de sempre, né, mano? Que é pegar tudo nos pênaltis. Mas bora que bora. Agora é focar no acesso. Estamos muito distantes. Mas muito distantes mesmo aí do G3. A gente vai em busca. A gente vai pra cima. Bora que bora. Newcastle versus Rotterdam United. Vamos que vamos, Gera. Será que a gente conquistou a número 22? Tá lá, mano. Agora tem que fazer aquela boa carreira. Aquela fase espetacular. Que o time subir só pegando tudo. Chegada do Rotterdam. Aí o Bangoura. Levantou. Vai quieto. A Gera. Tirou o presente do atacante. Meu Deus. Guilherme 26. Segundo tempo tá rodando. O Rotterdam United vai chegando. Newcastle ainda não contratou ninguém fora o Gera, cara. Eles estão deixando pra investir na primeira divisão. Já que é difícil um grande jogador de alto nível querer jogar no Newcastle agora que estão na Série B. E que chance foi essa, velho? Recuperada ali no meio campo. Vacilo tremendo do Rotterdam United. Aí o nosso artilheiro correu, correu, correu. E mandou pra fora. É o último lance da partida. Tem uma falta perigosíssima aí pro Rotterdam. Batida direta. Aí encaixa ela. Gera bate pro meio. Fim de papo. Empate amargo. A gente teve a bola do jogo. Gera poupado. Na vigésima segunda rodada. O Newcastle goleou o Sheffield. O Ednes Day. Por 4 a 0. E sobe pra décima quarta posição. Nesse instante estamos a 10 aí do G4. Mas lembrando que só os três primeiros já sobem direto. Depois tem aquele quadrangular final entre o quarto ao sexto. Eu acho que é do quarto ao oitavo. E é isso mesmo, cara. A gente ainda tem muitas chances de subir. Só vamos enfrentando o Birmingham City. Newcastle tá em casa novamente. Olha o uniforme muito extravagante. O uniforme número 1, se eu não me engano, aí do Newcastle de goleiro. Nossa, ficou livre pra bater. Preparou, mandou. Fraquinho nas mãos do Gera. E vem de frente. Aí o toque na beirada pro Bela. Vai bater ou não vai? Preparou, caiu, pediu pênalti. O juiz vai dar. O juiz tá dando o pênalti. Ele tá marcando o pênalti a favor do Birmingham. E tá reclamando aí o Getúlio Ramos. Os jogadores também não se conformam. Vamos ver se realmente foi pênalti. Jogada. Nossa, onde foi pênalti, cara? O braço ali foi na dividida. E no chão não foi. Foi só na bola. Mas bora lá, então, Gera. Bela aí, Gera. Bela aí, Gera. Nossa, mas os caras tão avacalhando com a gente. Tão mandando só bola no meio. Gol dos caras. 1x0. Tem mais aí no segundo tempo. Pô, na bochecha da rede. 2x0. 1x0 pro Birimigan. Hogan. Camisa número 6. Praticamente aí no último lance. O último lance mesmo. Faltam 10 segundos pro fim da partida. A bola chegou pra fazer o gol. Ele mandou por cima. Parece que o treinador tá nos poupando. É jogo sim, jogo não, cara. Vitória pra cima do Brentford. Por 1x0. E o time tinha caído pra 15ª. Voltou à 14ª posição. Mas tá tudo embolado aqui. É isso aí. Expectativa de um jogão pra gente vencer a primeira aí fora de casa. A bola tá rolando contra o Aikon. E por esse ângulo dá pra ver a grande defesa do Gera. Começamos bem. Tá na rede. No finalzinho do primeiro tempo. Alex Baena. Abre o placar aqui no jogão. Vamos que vamos, Newcastle. Ou Newcastle, como alguns pronunciam. Mas ó, quase que ele perdeu, mano. Ele ia bater em cima do goleiro. A sorte que teve desvio. E ele vai bater direto, mano. Ele foi esperto. Achei que ele ia tocar rapidinho ali. É uma cobrança perigosíssima. Vamos posicionar mais pro meio. Batida. Quieto, Agetulho. Aí vale demais a experiência. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Fim de papo. Primeira vitória fora de casa. Tá bom demais, hein, cara. Três pontinhos a mais. E a gente começa a ter uma certa estabilidade aí no campeonato. E começa a subir na tabela. Aos poucos o Gera vai recuperando aquela grande fase, mano. Ou pelo menos chegando o próximo. Newcastle é o décimo segundo com 35. Estamos subindo a esse exato momento 12 do G3. Que já dá o acesso direto à Premier League. Tem muitas rodadas. São 46 no total. Tamo junto, Aço. E até a próxima. A janela de transferências. Fechou. E até a próxima. E aí E aí